Eu estou armando uma, não sei se vai dar certo, eu queria muito fazer um dia dos namorados especial esse ano, diferente pelo Miguel estar com a gente. Aí ela trouxe um buquê de bombom, na hora que ele estiver aqui, a gente indo, aí ela vai falar para ele parar o carro, se ele estiver dirigindo, para ela parar o carro, que ela está com vontade de limitar. Aí a hora que ele parar, a gente vai vendar ele, eles estão vindo. Acho que eu estou passando água. Você comeu churros? Nossa, eu acho que eu estou passando água. Eu acho que ele estava falando uma coisa, meu irmão. Não sei, amor, José, eu sei que eu morro para, mamãe. Hum? Para, amor. Desce bem para cá agora. Ah. Ai, meu Deus do céu. Está vendo? Não está vendo nada. Vai acontecer. É engraçado. Amor, fica aqui. Calma, parou. Solta, que precisa do negócio. E, Mauri? Agora você pode tirar. Ai, uma boiada. O que foi, meu irmão? Foi nada? Ela está filmando. Ela está filmando. Eu acho que eu não ia ouvir. Eu nem estava te filmando. Não. A câmera está virada para mim, mamãe. Onde você está indo? Não sei, cara. Surpresa. Surpresa. Feliz bom dia, meu irmão. Essa vida é só bom de localização, né? Você está vendo, né, amor? Não está vendo nada. Nossa, amor, você está indo. 100 milhões. 100 milhões, mas... 100 milhões, mas 100 mil. Ela vai me matar jogando no rio. Só que não. Amor, por favor. É, por favor. Vai descer. Está aqui, ó. Mesmo, Mauri? Ai. Calma para mim e a gente vai. Vamos. Tudo bem. Mauri, você tem que pegar uma vez. Vai na frente. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que sensaçãozinha! Ai, que sensaçãozinha! Que sensaçãozinha! Ai, que sensaçãozinha! Eu vou tropeçar, eu vou cair! Boa! Cadê o Miguel, mano? Tá aqui, ó! Miguel! 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 Amor! Ai! Ai, amor, fica aqui! Calma, parou! Solta, que eu preciso da do meu negócio! Vixe Maria! Agora tu pode tirar! Vai ser aqui, né? Entra! Eu sabia que era uma coisa no tipo! Agora vai ser um desesperação! Desesperação! Ai, que legal! Que legal! Olha o chocolate! Chocolate! Que legal! Que legal! Hum! Não é? Gente, esqueceu até de tirar a gravata da cabeça! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Quem é que.. Que legal! Que legal! Que legal! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal